Governo-lhe-Russi, Conselho-Ministro, Lidera-Russi, Primeiro-Ministro, Taur Matanruak, Rona, Apresentação, Ministra, Finanças, Conabateto, Orçamento Geral do Estado, Preliminar, Batina-Rinrua, Ruanulores, em Ida. Rafa, Ministério, Finanças, Rona, Deliberação, Russi, Subcomitê, No Comitê, Revisão, Orçamento Político, Noia, Onateto, Preliminar, Nebedefine, Ona, Romontante, Bilião, Ida, Ponto, Ualores. Ministro, Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães, explica, Orçamento, Ne, Se, Preliminar, No Técnico, Continua, Rene, Montante, Molo, Governo, Fonte, Decisão, Definitiva, Ia, Reunião, Turmae. Governante, Ne, Moça, Teten, Ministério, Finanças, Esforço, Ne, Ozer, Rua, Ruanulores, Ida, Belentrega, Parlamento Nacional, Ia, Lourons, Anulores, em Lima, Fula, Outubro, Tur, Calendário, Ne, B, A, Prova, Ona, Ia, Conselho-Ministro. Orçamento, Ne, Sempre, Ne, Representa, Previsão, Ida. Então, durante a semana, Cotuc, Iha, Exercício, Lubuquida, Iba, Maca, Comitê, Ser, Halo, No Comissão, Revisão, Orçamento, Mus, Halo. Então, Iha, Processo, Ida, Que, Ne, Identifica, Lolos, Halo, Taes, Lolos, Necessidades, Itanian, Liliu, Instituição Estado Seranian, nós refletemos prioridades de desenvolvimento na recuperação econômica, Nebemaca, em curso. Rua de Nebemaca e a alteração da Teto. Então, Teto, Hira, Nebemaca, Teto, Nebemaca, e agora define 1 milhão 895, de reflete ou não, Programa de Desenvolvimento Timor-Lex-Tenian, BAT 2021. Antes de não, o governo aprova ter orçamentos para o Estado provisório batina em Rua Rua Núria sem Ida, com montante bilhão Ida.nem. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Giamen.